A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Olá, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Dando continuidade ao estudo da obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, hoje encerraremos o capítulo 15, em que ele fala sobre a questão do vampirismo espiritual. E nós vimos as questões todas, as dores todas, que esse processo, que qualquer processo de vampirização, causa na criatura. É um momento, é um processo altamente dolorido e doloroso. E aí a gente fica pensando assim, tá bem, já que nos ficou. Mas e agora, como é que eu resolvo essa situação? E é exatamente o último subtítulo que ele vai trazer para todos nós. Quando ele nos fala da terapêutica no parasitismo da alma. Essa terapêutica do parasitismo da alma é muito importante, gente. Porque assim, o mal tem solução. Por mais que queiram nos impor um pensamento contrário, o mal sempre terá solução. A fatalidade, vamos colocar assim, né? Entre aspas, do universo é o bem. Por isso, gente, que eu começo a pensar no meu comportamento, no meu pensamento, né? Toda vez que eu acho que eu vou resolver qualquer situação da minha vida, optando pelo mal, eu estou remando contra a maré. E a gente sabe que remar contra a maré é se machucar, é se expor a riscos, né? E daqui a pouco o próprio vento, a própria maré vai colocar a gente no prumo. Então, vamos pensar, pensar muito nessa questão, né? Tudo tem jeito, porque tudo caminha para o bem. Essa situação, ah, perdido, perdi de meio, né? Tudo isso é errado. Ah, não tem remédio? Tem remédio, sim. O amor é o grande remédio das nossas almas. E Jesus é esse grande médico da alma de todos nós. E ele até falou para nós que ele não veio para os sãos, ele veio para os enfermos. Então, nós, todos nós, como enfermos da alma, como espíritos imperfeitos, necessitamos de Jesus, e a gente poderia até fazer uma paradinha nesse momento, né? E observar o que está doendo na gente. Por que está doendo? Eu estou com essa dor fruto do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho, do desejo de controlar o outro, controlar as questões? E aí está na hora da gente recorrer a Jesus e pedir esse remédio, né? E pedir ajuda. Muitas vezes até restabelecer a nossa confiança no bem. Porque em muitas situações, meus amigos, a gente acaba desistindo e desacreditando nas possibilidades do bem na vida da gente. Ah, é tanta coisa errada que eu estou perdendo a minha esperança. Não perde não, gente, não perde não. E aí eu vou lembrar, novamente, daquelas expressões do nosso momento, né? Da nossa Ave Maria, na Rádio de Janeiro, em que há um momento que fala assim, não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Jesus é o nosso companheiro. Vamos pensar nisso? Então, Jesus divide com cada um de nós o pão da solidariedade, o pão do amor, o pão do entendimento, o pão da cura. E aí André Luiz começa assim, né? Nesse sub-item intitulado Terapêutica do Parasitismo da Alma. Importa, no entanto, observar que todos os sofrimentos e corrigendas a que nos referimos estão conjugados para as consciências encarnadas ou não dentro da lei de ação e reação, que a cada um confere hoje o equilíbrio ou desequilíbrio por suas obras de ontem, reconhecendo-se também que, assim como existem medidas terapêuticas contra o parasitismo do mundo orgânico, qualquer criatura encontra na aplicação viva do bem e vicente remédio contra o parasitismo da alma. Então, aqui, ele não está falando que é a criatura nessa ou naquela situação. Ah, só os bons, só os espíritas, só os médios, só os dialogadores, não. Então, ele diz que qualquer criatura, qualquer criatura, encontra na aplicação viva do bem e vicente remédio contra o parasitismo da alma. Então, aplicação viva do bem. Vamos ver o que é isso, meus amigos? E ele nos ajuda dizendo assim, Não bastará, porém, a palavra que ajude e a oração que ilumina. Olha só, gente. Ah, então não é só falar, não é só orar? Olha só. E aí a gente começa a lembrar daquela canção, né? Não me basta só falar, né? Também preciso me tornar um elemento seu a caminhar. Então, não bastará, porém, sua palavra que ajude e a oração que ilumine. O hospedeiro de influências inquietantes, que por suas aflições na existência carnal, pode avaliar da qualidade e extensão das próprias dívidas, precisará do próprio exemplo, no serviço de amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação de si mesmo. Porque só o exemplo é suficientemente forte para renovar ou reajustar. E aqui, meus queridos, a gente está sendo convocado, né? Já que eu estou sofrendo esse assédio, essa influenciação, eu vou perceber o quê? Acontece, existe a lei de assinaturação. Não é porque eu sou da excelência, é porque eu tenho dívidas. E aí eu vou começando a ver a extensão das minhas dificuldades morais na minha vida. Eu vou vendo isso. E aí eu vou ver o seguinte, se eu tenho essas dificuldades, se eu tenho os atos, né, que eu abracei no meu tempo de ignorância, no meu tempo em que eu não tinha a visão de Jesus, que eu estou tendo hoje, eu vou começar a trabalhar esse amor puro aos semelhantes, com educação e sublimação minha. Porque é isso que vai dar o exemplo, é isso que vai me dar créditos espirituais. É por isso, amigos, que eu não canso de repetir que a Casa Espírita é uma oficina de trabalho e nos convoca ao trabalho. Muitas vezes eu não posso fazer esse trabalho, nesse momento então, né, na própria Casa Espírita. Eu não posso. Mas eu posso ter a referência da Casa Espírita para ajudar. E a gente sabe que ajudar, na maioria das vezes, é abrir mão de alguma coisa minha, alguma coisa que me faria bem, que me daria prazer, para que o outro fique bem. Então a gente tem esse movimento, esse movimento que é um movimento material de ajuda, é sim. nos lembramos, nos lembramos muito, quando companheiros, o nosso Eduardo Araújo, entrevistando a nossa querida amiga lá do Carlos Chagas, que é a casa que ele faz parte, falando do trabalho assistencial, da questão das pessoas fazendo fila e batendo nas portas. E aí a gente vai olhar e falar assim, ah, mas aí, uma cesta básica é muito difícil. Será que é tão difícil assim? E se eu não posso oferecer a cesta básica? Vamos dizer assim. Será que eu não posso oferecer um dos componentes ou alguns componentes dessa mesma cesta? Percebemos, amigos. E aí, quem recebe, porque é assim, Paulo de Tarso falou, e é lindíssimo, nós vivemos rodeados de uma nuvem de testemunha. E quando a gente está sendo obsidiado, a gente está sendo vaporizado, ele está ali perto. E aí vem a curiosidade, por que é que ela está tirando aí o dinheiro, alguma coisa, para dar leite, por exemplo? Por que ela está fazendo isso, hein? Ele vai acompanhar e vai perceber que para aquela pessoa que recebe aquele gênero, aquela cesta, aquele benefício, o doador é o grande benfeitor. Ele vai orar. Se ele não vai orar, se ele não consegue orar, agradecer, ele não conquistou ainda isso, mas os seus amigos espirituais, aqueles que estão no seu entorno, vão agradecer muito pelo abençoado alimento ali, que vai muitas vezes evitar que a criatura entre no furto, entre no desespero, entre na agressividade e às vezes até na drogradição. Então aquele outro vai ser o benfeitor. E aí começam as pérolas da prece, as pérolas espirituais luminosas da prece por aquela criatura. E é esse exemplo, é essa questão, que vai promover os encontros. E daqui a pouco aquele benfeitor, aquele protetor de quem recebeu o benefício, vai começar a conversar com esse outro que está nos assediando. Quase sempre para provar, sim. Ela não é tão má assim quanto parece. E isso vai internecendo, gente. E é a continuidade desse exemplo de desprendimento, de nobreza, de amor, que vai mudando a nossa psicosfera, o nosso ambiente espiritual. E já que o outro está ligado, ele talvez será afetado por essa mudança. É muito importante isso, né? Então, esse exemplo aqui tem a força de renovar e ajustar. A ação do bem genuíno, continua André Luiz, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação sobre aquele que nos observam, notadamente naquele que se nos agrega à existência, influenciando-nos à atmosfera espiritual. Então, esse bem contínuo, constante, que vai formando, vai gerando essa queda voluntária da nossa inferioridade. Olha só, gente. Pensar no bem, agir no bem, é fortalecer as asas para esse voo em direção ao amor, de vez que as nossas demonstrações de fraternidade inspiram nos outros pensamentos edificantes e amigos, que em circuitos sucessivos ou contínuas ondulações de energia renovadora, modificam os desafetos mais acirrados, qualquer disposição hostil a nosso respeito. Então, a gente viu ainda há pouco que muitas vezes, os espíritos não podendo, não conseguindo, nos afetar diretamente, ele vai utilizar quem está no nosso meio, quem está à nossa volta. E aí, é nessa hora, meus queridos, que a expressão da compreensão, da solidariedade, a oração, eu falei no programa passado em ceder. Ceder o quê? Ah, mas eu tenho razão, eu sei o que é certo, mas o outro ainda não está pronto para aquela racionalidade, para aquela certeza. E nesse momento, a minha fala, o meu posicionamento, só vai acirrar a discussão, só vai acirrar a animosidade. então é aquele momento em que há o algodão do silêncio, há a misericórdia, a caridade da escuta, sem, vamos dizer assim, sem evidenciarmos o mal que foi dito, que foi feito, que foi colocado. É isso. Esse entendimento, não é esquecimento, o entendimento do mal, sabendo que naquele momento evolutivo, aquele irmão, aquela irmã, eles só têm isso a oferecer. E eu estou falando naquelas situações em que eu sinto claramente que há uma intervenção espiritual visando o confronto, visando desestabilizar as propostas do bem que está em caminho. Então, nessa hora, é a hora do silêncio, da oração. Eu sempre falo daquele recurso que particularmente eu costumo usar, mentalizar a figura de Jesus entre eu e a criatura. Porque nada de mal, Jesus está no ar, nada de mal vai passar do meu coração para o outro e eu também não vou receber aquela carga vibratória fortíssima. Então, estamos, meus amigos, aqui pelas ondas queridas, fraternas, generosas da Rádio de Janeiro nesse espaço que é o espaço para o estudo das obras de André Luiz encerrando o capítulo 15 que André Luiz intitulou Vampirismo Espiritual. E estamos, então, nesse último capítulo que ele fala sobre a terapêutica do parasitismo da alma. e no penúltimo parágrafo ele vai dizendo assim, ninguém necessita, portanto, aguardar reencarnações futuras entretecidas de dor e lágrimas em ligações expiatórias para diligenciar a paz com os inimigos trazidos do pretérito. Por quê? pelo devotamento ao próximo e pela humildade realmente praticada e sentida é possível valorizar nossa frase e santificar nossa prece atraindo simpatias valiosas com intervenções providenciais em nosso favor. E aqui é algo muito interessante porque muitas vezes eu falo assim, ah, isso aí só na próxima encarnação. só quando chegar no plano espiritual e ter uma visão. É claro, meus queridos, que no plano espiritual a gente haverá de ter uma visão de tantos equívocos, tanta palavra perdida, tanto tempo gasto em vão, tanta, como diz a Maria Dolores, tanta contenda, né, em profícua, a gente vai ver tudo isso. Mas se a gente puder, a partir de agora, nesse momento que se chama hoje, trabalhar, e aí ele fala e dá aqui a questão, a gente pode tranquilamente através desse exemplo, serviço de amor puro aos semelhantes, já começar a dar uma melhorada nessa situação, uma melhorada e até resolver. Eu não preciso resgatar através da dor, mas eu posso resgatar isso através do suor do trabalho, fazendo o que, gente? Criando amigos. Eu, na minha mocidade espírita, lá no Núcle Espírita Pedro e Paulo, ouvia muito o irmão Walter falar para nós jovens, façam amigos, um amigo a cada instante. E como é que eu posso fazer um amigo? através das expressões do bem. Eu sei que alguém pode pensar assim, ah, mas às vezes se faz amigo nas situações do mal, mas aí não é amigo, aí é comparsa. É comparsa. A amizade, ela passa, ela tem o selo do amor, ela tem o selo da fraternidade. Então, quando a gente faz amigos, a gente vai ter essa intervenção providencial, que na nossa ausência, a criatura vai, ela conhece a nossa melhor parte. E ela vai destacar a nossa melhor parte para o desafeto. Porque muitas vezes o desafeto, ele não vê a melhor parte do outro. Ele está tão centralizado, ele está tão focado naquele mal feito, ele está tão focado naquele momento. E é interessante como a gente é, difícil mesmo, como a gente é complicado. Muitas vezes o momento, o momento, ele é capaz de destruir na nossa mente toda uma história de amor, de serviço, de fraternidade, de ajuda que foi construído. Porque a gente esquece, né, da questão da gratidão. A gente esquece disso. Então, é, mas, mas, quem recebe o bem? E aí a gente fala aí do benfeitor, né? O benfeitor, ele coleciona coisas boas. Então, o benfeitor, ele não está querendo saber se foi um benfeitor espiritual, se eu, se a minha língua é grande, se eu fiz isso, aquilo. Não, ele quer saber o seguinte, naquela hora em que o seu protegido precisou, eu prontamente abrir mão do meu estado, né, da minha zona de conforto para ajudá-lo. E isso vai ficar marcado para ele. E aí ele vai ter essa intervenção ao nosso favor. Vai até, muitas vezes, se tornar um amigo, fazer parte da nossa comitiva espiritual. E naquela hora que eu estiver pronta a cair de novo, naquela situação de atropelo, naquela situação da minha paixão, da minha inferioridade, ele poderá, através da intuição, me lembrar da hora do trabalho, me lembrar do dia que eu estou vivendo, me lembrar daquela ação no bem. E aí a lembrança daquela ação no bem, tal qual a criança em que, ao fazer um, está pronto a cometer um ato que pode colocar em risco a sua saúde física, o seu comportamento, o que acontece? O educador desvia. Então, aquela lembrança do bem vai desviar a minha vontade, vai desviar o pensamento e vai evitar que novamente eu caia naquela situação. Olha a conquista, né? E a gente até lembra daquela história do Jonakim, que é um pedaço de pão, né? O Jonakim estava de irmão X no plano espiritual numa situação muito difícil porque não tinha amigos, não tinha essa intercessão. Foi alguém que viveu de forma muito egoísta, com muito orgulho. Mas, o bem efeito espiritual vê a luz de um fio de uma oração, que é aquele companheiro que todo dia orava por ele, porque ele, num momento de muita fome, foi jogado, foi dado a ele um pedaço de pão com leite de cabra. E aquilo ali matou a fome dele e evitou que ele cometesse um delito. E todo dia, ele já velhinho, ele chorava. E esse movimento de fraternidade, essa caridade foi feita quando ele era criança. E foi no fio daquela prece que o companheiro em dificuldade no plano espiritual conseguiu ser acolhido, conseguiu ser ajudado. E aí, tem assim, uma frase que os opositores falavam. Eu não tenho culpa que Deus se compadeça com um simples pedaço de pão. Olha que interessante. E André Luiz, então, acaba esse texto, esse capítulo, dizendo assim. É que, em nos reparando transfigurados para melhor, os nossos adversários igualmente se desarmam para o mal, compreendendo, por fim, que só o bem será perante Deus o nosso caminho de liberdade e vida. Então, a gente não vai, meus amigos, desarmar o adversário lutando com ele, brigando, indo contra ele, não. É esse bem, é esse amor que vai nos conceder a liberdade, que vai nos conceder a vida, que vai nos conceder a alegria de viver, que vai nos conceder o acatamento. Tudo isso, né? E a gente aproveita para agradecer esse capítulo 15, foi recebido pelo médium Valdo Vieira, em Operaba, no dia 19 de março de 1958. Então, a gente, como sempre, envia ao nosso companheiro, né, já na vida espiritual, as vibrações de gratidão, as vibrações de paz, as vibrações de carinho, pelo grande serviço, pelo grande entendimento, pelas boas resoluções, que com certeza a gente vai tomando através do esclarecimento que a doutrina espírita vai nos trazendo. Então, agradecemos a Valdo, agradecemos a André Luiz por esse entendimento do que é o vampirismo. A gente saiu daquela imagem de briga, de sofrimento, de grandes perturbações para uma ação que, através da escolha do bem, da opção pelo bem, da terapia do amor, todos nós poderemos nos libertar. E aí a gente sai daquela simbiose em que todo mundo sai perdendo para aquele entrelaçamento amoroso em que todos nós com certeza sairemos ganhando. É essa fraternidade, é esse amor de Deus que haverá de nos unir para sempre, né? Como filhos do mesmo Pai. Muita paz, amigos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Estudo das Obras de André Luiz